E aí rapaziada, beleza galera? Tô dando mais um vídeo galera aqui pra você E nesse vídeo galera é só... Tô costurando essa tarrafa aqui galera Essa tarrafa aqui é de piadeira, de camarão também Porém tá muito rasgado galera, essa tarrafa ali, cada rasgão E tá muito acabadinha já, eu tô levantando os tensos Como vocês podem ver aqui os tensos que tá torado E também vou tá costurando os buracos nessa tarrafa aqui galera Daqui pra cima, daqui pra cima galera, o pano tá filé Mas daqui pra baixo, daqui pra baixo galera, tá muito rasgado mesmo O tensos também, torado E... A minha opinião galera sobre tarrafa feita de fábrica É o seguinte Ela é boa galera, principalmente assim em piadeira Ela é boa você comprar ela Porque se você for fazer uma tarrafa dessa na mão galera Demora muito tempo mesmo, muito tempo mesmo Você gasta muito material pra fazer E também gasta muito tempo Então eu aconselho que é melhor a pessoa comprar uma mesmo Quando é assim pequenininha do que fazer E... Agora... Uma malha grande galera, uma malha grande Principalmente uma malha seis por aí Seis e em diante Eu não aconselho muito não galera, comprar não Assim... Tarrafa de fábrica não Eu sou mais fazer Porque fica uma tarrafa mais forte Fica uma tarrafa mais forte galera E dura mais tempo né E é difícil de rasgar E já... Tarrafa que você compra ela de fábrica A malha corre A malha da tarrafa Corre, corre E se rasga muito galera Então não tem muita duridade não galera Não dura muito tempo não Como você pode ver Essa daqui é de piabeira galera Faz pouco tempo que eu comprei essa tarrafa Muito se fazer galera É uns seis meios Seis meios Por aí que eu comprei essa tarrafa E seis a sete e meio E já tá galera Toda... Toda... Arrasgada mesmo Também depende do lugar onde a pessoa pesca Quando eu peço também é muita pedra Também acaba muito a tarrafa galera Porque eu tenho cuidado Quando eu tô pescando Mas mesmo assim ainda Se raiga muito Então eu tô subindo aqui já O último texto O último texto da tarrafa Lembrando galera Quem estiver assistindo aí Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Porta abraço para cada um galera Peço que Deus abençoe a cada um Certo? E tá sempre com a gente aí Nessa luta aí Interagindo Então é isso aí galera Aqui Olha aí que rasgão galera Olha aí Acabei a minha mão aqui Tá vendo? Aí eu vou tá subindo o tenso E na mesma hora que eu tô Subindo o tenso galera Eu tô fechando também Esses buracos aqui Junto com o tenso Aí eu já fecho galera Vou ver aqui Se aproxima aí Então galera Aqui o seguinte é esse O rasgão aqui Como você pode ver É o rasgão Aí aqui É o mesmo lugar Onde eu vou subir o tenso Certo? O que é que eu vou fazer? Eu já vi aqui Nos buracos Aí eu passo aqui Tipo costurando aqui Aqui ó Aqui por dentro do buraco Asgulho aqui galera Eu vou fechando Aqui Peguei esse aqui Esse outro aqui Eu vou Fazendo assim Até fechar o buraco galera Veja bem Passo aqui ó Passo por dentro Dessa emalhinha todinha aqui Arredor do buraco galera Aqui ó E vou beirando aqui ó Tipo costurando mesmo Um remendo Aí aqui ó Vou subindo aqui De lado também Pegando as malinhas de lado Não dá pra aparecer muito Na imagem não galera Porque aqui também Tá rinha a imagem Mas você vai ver Como vai ficar aqui ó Pronto O buraco grande que tinha galera Aqui eu acompanhei ele todinha Ficou assim É um círculo ó Um círculo Aí aqui eu venho agora Fecho Puxo O tenso da tarrafa E aqui agora Eu vou fechar galera Aqui eu vou dar um nozinho Vou dar um nozinho aqui Do tenso Pra segurar Pronto Dei o primeiro E agora Eu vou estar Fechando Dando um nó Pra fechar esses buracos aqui Galera Que eu Que eu peguei aqui As malhas Por dentro das malhas Então eu dou um nó Pegando errado aqui Não gosto muito de estar costurando a tarrafa não galera Eu não gosto mais de fazer a tarrafa todinha Do que estar costurando Pronto Agora Peguei a tesoura agora Eu vou cortar Se você Corta um pedaço Assim passando Mais ou menos Um centímetro Doido Do tenso Pronto Levantei os tenso da tarrafa galera Aí ó Não tem mais nenhum Penurado demais Então Aí galera Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí É um simples vídeo Mas eu queria estar compartilhando com vocês também galera Bota um abraço para cada um Que Deus abençoe Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau